Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje tem receita de barreado no sous vide. Mas Carla, o que é barreado? O que é isso que eu não ouvi falar? Que nome estranho? Então gente, barreado é um prato muito típico lá do Paraná, que nada mais é que uma carne cozida por muitas e muitas horas e fica assim ó, desmanchando. E o nome barreado, creio eu, que seja porque ele é feito numa panela de barro e essa panela é selada com uma massinha, que eu acho que antigamente eles deviam usar o barro também pra selar a panela, pra ele cozinhar bem fechadinho lá, em temperatura baixa, por muitas e muitas horas, até ficar bem desmanchando. É um prato típico da cidade de Morretes e apesar de eu ter morado cinco anos no Paraná, eu nunca provei esse prato, mas sempre tive curiosidade. E vou tentar fazer no sous vide, já vi um pessoal que fez no grupo do Facebook e vivo curiosa, né? Então vamos tentar fazer, só que como estamos em quarentena, vai ser com o que tem aqui em casa. Hoje o sous vide tá posicionado aqui no chão da sala e já liguei ele e vou colocar aqui ó, já programar, pra 85 graus. Eu posso fazer isso no aplicativo dele também, tá? Mas vou fazer aqui e vou ligar e esperar esquentar, ó, ele tá 24,9 graus. Também tô fervendo um pouquinho de água lá pra jogar aqui e acelerar esse processo. Já temos quase tudo no jeito aqui, esperando o sous vide chegar na temperatura certa, falta um pouquinho ainda e vamos colocar nossa carninha lá. Quero mostrar pra vocês, isso, peraí, peraí, peraí. Pauzando o vídeo pro buzinaço que tá tendo aqui. Vai-te embora. Fica atrapalhando meu vídeo, essas carreatas, querendo que o comércio abra de novo. Todo mundo quer que o comércio abra de novo, gente. Porém, não nessas condições, né? Não caba, não caba! Vamos começar então temperando nossa carne. Aqui eu tenho 1 kg de acém em cubos, mas você pode usar músculo, patinho ou qualquer outra carne magra. Se ela tiver com muita gordura, pede pro seu açougueiro e dar uma limpadinha nela. Então, primeiramente, a gente vai temperar com sal, a gosto. Pimenta do reino, de preferência moída na hora. E azeite. Mistura tudo muito bem e, em seguida, a gente vai colocar no saquinho próprio pra sous vide. Ah, esqueci de mencionar um tempero muito importante pro barriado. Cominho em pó. Pode ser generoso, hein? Coloca, assim, cerca de uma colher de sopa. 100 gramas de bacon picadinho. E agora os ingredientes que faltam aqui, ó. Tô colocando agora a cebola. Em seguida, eu coloco o alho. Tenho também aqui um pedacinho de extrato de tomate. Tá congelado, por isso que ele tá com essa cara, tá? Mas é o equivalente a umas duas colheres de sopa. E aqui eu tô usando 250 gramas de tomate picado. Eu, a receita original, pede 350 gramas. Como eu não tinha, por isso que eu usei um pouquinho de extrato. E, pessoal, completei com mais um pouquinho de azeite, tá? E não se preocupem que a lista de todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. 80 ml de vinagre de vinho branco. Como vocês podem perceber, eu usei o tinto. E também, uma folha de louro. Nesse momento, eu devia ter pego uma colher de pau, alguma coisa, pra facilitar e mexer todo esse conteúdo de dentro do saquinho. Mas vocês podem perceber que eu não fiz isso. Mas recomendo que vocês façam, tá? Porque eu tive dificuldade pra mexer isso tudo aí. Agora, vou selar nosso pacotinho nessa seladora vácuo. Eu deixei o link de onde eu comprei no nosso vídeo sobre costela no suvide. Depois dá uma olhadinha lá que tá tudo certinho, ó. E aí Tá vendo? Se eu tivesse mexido melhor, essa hora ia estar tudo certinho. Mas tudo bem. Aqui está a nossa carninha pronta pra ir pro suvide. E eu esqueci do cheiro verde. Abafa. Depois eu coloco na hora que sair do suvide, porque eu já fechei o saquinho. Mas, ó. Todos os ingredientes aqui. Nossa, a aguinha já tá chegando aqui na temperatura, ó. Chegou. E eu vou colocar, então, o nosso pacotinho aqui de puro amor. E vai ficar até amanhã, nesse mesmo horário. 24 horas, beleza? Até amanhã, carlinha. Já é dia seguinte por aqui. Eu tô desse jeito descabelada, porque tava na faxina. Quarentena também, né, gente? A gente vive descabelado. E mesmo não dando na quarentena, eu sou descabelada. E vamos ver aqui como é que tá a situação da nossa carninha no suvide. Olha aqui. Falta só uma hora e vinte pra terminar o tempo dela. E eu, volta e meia, dou uma espiadinha aqui, ó. Mas, parece que já tá bem cozidinho. Vamos esperar o tempo acabar, né? Parece uma maçaroca, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Gente, ficou na geladeira de ontem pra hoje. Poderia ter comido ontem, mas eu deixei pra hoje mesmo. E, ó, formou uma gordurinha aqui, mas é normal, tá? Agora, então, eu vou despejar ali na panela pra esquentar. E, não sei se precisa dar uma reduzida. Eu acho que não, mas eu acho que é só esquentar mesmo e comer. Chega bom. Pessoal, tá todo o conteúdo do saquinho aqui, ó. Ele fica com bastante água. E vou deixar dar uma esquentadinha. E eu acho que eu vou apertando assim, ó, pra essa carne desfiar mais. Porque o barreado é com a carne bem desfiadinha. Então, eu vou fazer isso e depois só montar o prato pra vocês. E, como eu já falei várias vezes, como a gente tá de quarentena, eu vou montar com o que a gente tem aqui, tá? Não vai ser necessariamente o prato tradicional como é montado lá na cidade de Morretes, no Paraná. Gente, ó, só com a concha assim, ó, eu fui apertando e a carne foi desmanchando toda. Agora só, já esquentou, já tá fervendo. Só jogar um cheiro verde aqui e servir. Bom. Gente, agora eu vou montar o prato. Como eu falei, a gente vai adaptar o que tem aqui. Então, ao invés da farinha de mandioca que eles usam geralmente, eu vou usar a farofa para montar. Essa farofa é temperadinha, mas não tem problema. Ah, e algumas receitas que eu vi vai banana da terra. Eu vou usar a nanica mesmo. Aí eu vou colocar aqui. Aqui de farofa. E vou distribuir a banana aqui por cima. Aí agora eu coloco aqui o banhado. Ele é assim com bastante caldo mesmo, tá? Ó, ele disse que para comer você tem que misturar aqui a farofa, né? Aliás, a farinha. No caso, eu estou usando a farofa para formar, assim, um creminho, né? Tá vendo? Dá uma engrossadinha aqui. Aí eu pego aqui com a banana. Vamos lá ver. Muito bom. Gostinho de casa de vó. 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 Obrigado.